Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e Suas Dolas, hoje vim gravar uma restauração pra vocês, sim, eu quase falei review, né, então desfazes Gigi, mas gravar um vídeo de restauração pra vocês dessa linda bonequinha aqui, que na verdade não é minha, não comprei, é da minha amiga Vitória, tudo bom Vitória, se você estiver vendo este vídeo, ela estava, disse que estava arrumando suas coisas e achou essa boneca aqui e me mandou uma foto e eu falei assim, ah, coitadinha, aí eu fiquei mandando vários tutoriais pra ela, pra tipo, arrumar a boneca e ela ficou me olhando assim e falou assim, tá, Gigi, eu vou dar, traga a boneca pra você arrumar, que coisa, eu fiquei, ah, tá, tipo, nem ligo, eu gritando por dentro, tipo, mas enfim, né, coisas. E aqui está, essa aqui, pra quem não sabe, é uma das fadas de moda e magia, ela é muito pequena, eu não esperava que ela fosse tão pequena, mas é muito estranho, na câmera ela parece uma boneca de tamanho normal, mas pessoalmente você vê que ela é uma fadinha pequenininha mesmo. Meu pai falou assim, que tipo de Winx é essa? E eu fiquei rindo, uma meia hora, eu fiquei, caramba, pai, até você. Mas enfim, gente, ela estava dentro de uma caixa, então, mas eu acho que ela está em boas, né, condições, porque ela está com o colar dela e os dois brincos, ela só está sem o sapato, que, aliás, que dedo estranho, né, mana, você tem um dedo estranho, e ela tem glitter por todo o corpo, então, a predecessor é da Abby, né, e a articulação dela é muito estranha, gente, não consigo lidar com isso, e o vestido dela está ótimo, né, um vestido bem detalhado, mas é desse fiozinho aqui, sinceramente, eu tenho um boneca com esse fiozinho que está saindo e aqui a boneca está intacta, o velcro parece que está bom, mas parece que é velcro mais grosso, enfim, a roupa está ótima, é só o rosto e o cabelo da boneca, né, mas não está grudando, então, eu já sei que, né, então, está com cola dentro, não vou precisar tirar a cabeça dela para tirar a cola, então, glória, glória, é, mas tem um acúmulo de sujeira e amarelado, então, a gente vai ter que fazer todo o processo para limpar e depois desamarelar, e ela tem esse cabelo de tinsel aqui, mas muito bem, querida Pixie, não sei o nome dela, gente, desculpa, não comprei essas bonecas, eu não comprei nenhuma boneca, na verdade, eu comprei o Ken do Moda e Magia, porque todo Ken que saía eu comprava, né, porque eu tinha 200 Barbies e 5 Ken's, então, sempre que saía um Ken, eu ia lá e comprava, mas eu tinha só o Ken, não tinha Barbie do Moda e Magia, porque minha mãe falava que o peitoral da Barbie, né, ele era moldado, aí ela falava assim, ah, não, decadência, ela estava certa? Sim, mas, enfim, enfim, vamos começar logo essa restauração aqui, nossa, ela fica fazendo assim, a Vitória falou que eu não posso zoar a boneca dela, então, vamos lá, amor! E bem-vindos para mais uma narração de Gigi, aqui temos a boneca, vou começar pelo detergente neutro, então, na verdade, começar moldando a boneca, né, vamos facilitar a nossa vida, vamos? E ali, ó, o detergente neutro na cabeça dela, e eu vou passar por todo o corpo para limpar tudo, vamos limpar tudo, né, essa boneca, pelo amor de Deus! E ali, como podem ver, eu dei esse zoom, porque na hora que eu fui, né, esfregar para, né, fazer as bolhas do sabão, eu vi que tudo no rosto dela era sujeira, é, não era nada, tipo, de amarelado e de mancha, eu achava que era uma mancha enorme na testa dela, mas, na verdade, era sujeira, então, eu comecei a rir, enquanto eu lavava ela, eu não, eu tirei, eu rindo, porque eu fiquei rindo, que nem uma louca, mas, enfim, cortes! A gente precisa fazer esses cortes do vídeo! E aqui, eu peguei uma escova de dente, que não serve mais para escovar os dentes, assim, bonecas, para escovar o corpo da boneca, porque o glitter dela é muito grosso, não é nada igual da Abby, eu falei que era igual da Abby, mas não é, é bem grosso, se comparado com a Abby, da Abby é bem fininho e rente ao corpo dela, parece que até acumula um pouco de sujeira, então, é bem estranho, mas é só palipar mesmo, porque o amarelado não sai. E aqui, ó, já virou outra boneca, né? Olha, é limpíssima! E aqui, água, vamos fazer o boy wash com água quente e detergente neutro, não mostrei botando detergente neutro, mas ele tá ali, né, manas? Cortes, mas eu ali... E vamos começar o boy wash mergulhando a boneca na água quente e penteando ela, não chegamos na parte do chapu, vamos começar penteando e tirando todos os nós do cabelo da boneca. A água não tá quente, super quente, ela tá no morno, assim, por causa do tinsel, eu fiquei com medo de estragar, então, eu fiquei... Ai, meu Deus, tinsel, não... É um pesadelo, né, manas? Tinsel, é... Né, é tinsel. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E finalmente vamos passar o shampoo nessa linda bonequinha, ó! E aqui eu colocando o shampoo, eu adorei essa combinação de shampoo que minha mãe fez, que ela comprou esses dois shampoo pra usar nas bonecas, na verdade não comprou, ela achou e falou assim, ó, Giovana, usa nas bonecas, eu falei, tá bom, mas essa combinação fica um cheiro tão forte nas bonecas porque são duas marcas de shampoo e condicionador diferente que a boneca fica, cara, transcendendo em questão de cheiro. Não fica um cheiro ruim, mas, tipo, parece que ela passou 50 litros de perfume, então... Mas, é, eu ouvi o conselho de vocês e eu não usei o pente fino pra pentear o cabelo da boneca durante todo esse tempo, eu usei a parte mais larga do pente, eu poderia dizer assim, não faço ideia, mas se você não tiver um pente desse tipo, você usa o pente que vem nas bonecas, geralmente, tipo de Monster High ou Rainbow High, que são aquelas que tem as cedas um pouco mais longe uma da outra. Eles falam que é o melhor pro tinsel, não sei porquê, mas, enfim, o melhor pro tinsel. Minha cara, oxe, eu quero uma desculpa pra retirar ele do cabelo da boneca, então é por isso que eu estrago. Brincadeiras, não é, não é brincadeira. E pra você que não tá entendendo nada, depois de passar o shampoo, eu passei o condicionador e fiquei penteando o cabelo da boneca, porque é algo que dá muito certo, parece que hidrata o cabelo da boneca, não sei, eu aprendi isso com o Rainbow High, e, aparentemente, com outras bonecas também funciona, então é muito bom isso, muito bom, muito bom. Então a gente fica usando em várias bonecas esse método, enfim. Agora que ela está limpíssima, olha ela aí. Agora vamos para o próximo passo. E o próximo passo nada mais é que limpar a roupinha dela, olha ela aí. Mas eu vou fazer um procedimento muito simples, que é só molhar a roupa da boneca e passar detergente neutro. Eu não fiz nada elaborado, os colecionadores vão me massacrar, mas tudo bem. Porque ela é uma roupa muito delicada, eu achei que qualquer coisa que eu fizesse nela ia dar ruim. Porque tem algumas roupas que você usa maciante e ela acaba, né, descolorindo, esse tipo de coisa. Então eu não quis exagerar e acabar com o vestido da boneca. Então eu fiz o modo mais simples que tinha, que é esse. E então é isso, deu certo, então é isso que importa. E o vestido já está ali para secar e a boneca já está no sol. Aí não está batendo muito, né, mas ela estava no sol sim. Mas ela nem precisava muito, então é isso. E voltamos, agora para mostrar o resultado da boneca. Bom, ela deu menos trabalho do que eu achei que ela ia dar. Sim, mas fazer o quê? Eu achei que ia dar mais tempo de vídeo. Eu acho que não vai dar muito tempo de vídeo, não. Enfim, mas aqui está a bonequinha. Ela é muito pequena, gente. Meu Deus do céu. Eu peguei um suporte, o suporte da Holly Psicótica, para ela ficar em pé, para poder gravar para vocês. Então, olha ela aqui, no suporte da Holly Psicótica. Na verdade, ela nem fica tão pequena o suporte, então... Aqui está a boneca. Minha mãe disse, nossa, agora ela está brilhando, literalmente. Realmente, agora ela está brilhando. Olha que linda. O vestido dela deu tudo certo, ele está bem limpinho. Está super fofo. O rostinho dela, pessoalmente, ainda tem um amarelado aqui. Mas, né? A gente está no inverno na minha cidade e na minha casa não pega muito sol. Então, enfim. Mas aqui, muito fofo. Aqui o rostinho dela para vocês. E, finalmente, o cabelo. O cabelo dela está incrível. Ah, aqui o suporte saindo. Ah, meu Deus. Mas o cabelo dela é incrível, gente. A fibra do cabelo dela é sensacional. Sabe? Matéu no tempo de... Ai, meu Deus. Ela caiu. Ainda bem que ela não se estrupulhou no chão. Enfim. Olha, cheio de glitter aqui. Filha, você está suando glitter? Tudo bem, né? Mas aqui, o cabelo dela é incrível, gente. E eu não cacheei, mas ele está com essas ondinhas aqui. Então, muito bom. Eu não cacheei porque eu não sabia quantas vezes eu ia ter que lavar. Porque eu ainda lavei mais uma vez, depois do vídeo. Então, eu falei assim, eu não vou cachar, não. Mas é aqui. Muito lindo. E esse lilás aqui. Na câmera, ele fica mais parecido a um rosa. O que é extremamente estranho. Estranho, mas ele é um lilás. Mas é uma fibra muito boa. Até os fios, como podem ver, eles são bons. O que é um mínimo estranho. E eu peguei uma trança e coloquei pra cá o peteado. Não gravei fazendo isso, né? Porque eu sofri pra fazer isso daqui. Então... E também, eu não fiz do jeito correto. Eu tenho em mente. Eu acho que eu não fiz do jeito correto. Então... Por que eu vou gravar ensinando coisa errada pra vocês, né? Então é sobre isso, né? Desumando esse vídeo. Deu tudo certo. Ainda bem. Ela só tá sem o sapatinho. Mas eu vou entregar para a dona dela novamente. Bom, agora eu vou meio que fazer um review dessa boneca. Vamos fazer um review dela? Vamos! E aqui temos o rostinho dela, ó. Como podem ver, o rostinho dela é esse lilás aqui. O rosto dela não tem glitter, né? A única parte... Na verdade, ela não tem glitter no rosto e nas costas. Não sei por que ela não tem nas costas. Eu achei super mega estranho. E ela tem olhos bem azuis. Muito bonitos. Essa maquiagem. Que vai até essa sobrancelha minúscula dela. Aqui, essa sobrancelha minúscula. E o batom dela é esse roxo com glitter. Muito patetito. O cabelo dela é esse roxo aqui. Muito bonito também. Que tem... Esse estíncil. Esse estíncil prata. Na verdade, esse estíncil não tá me incomodando, gente. Ele sai um pouco. Sai um pouco. Mas... Ele não tinha um bom. Ela tem fibra do cabelo muito bom. Eu já disse isso. Então, fãs da G3. Parem de aceitar Polly. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus, fãs da G3. Parem de aceitar Polly. Olha isso aqui. Essa boneca. De sei lá quando. De moda e magia lá. Giovana era pititica ainda. E essa fibra maravilhosa. E não é nem a boneca principal. Então, assim, ó. Eu acho que vocês tinham que fazer revolução na Matel. Falo mesmo. E aqui a trança. Que vai pra lateral. Na verdade, no desenho. Ela tem um penteado de... Laço, né? É de laço. Mas... É... A Gigi não é cabeleireira. Acabou aí. E ela tem esses brincos. Que eu não consegui tirar. Eu acho que eles saem. Mas eu não consegui. Então, muito estranho. Estranho. Mas... Eles são prata. E tem três diamantezinhos ali. Muito bom. E ela tem esse colar aqui. Com glitter. Muito bonitinho. Não sei se o colar tem glitter. Ou é glitter do corpo dela. Mas tem glitter. Prata também. E temos esse vestido único aqui. Que ele tem esse tecidinho aqui. Que, sinceramente, eu odeio isso. Isso aqui, ó, gente. Isso aqui me dá gatilho. Só de ver. Porque isso aqui é o mesmo negócio que tem na saia das... Baby Mosqueteira. Que desfiou tudo a minha. Ai, que tormento. É só de lembrar. Mas é aqui. E temos esse tecidinho roxo também. Com bolinhas de glitter. Muito bonitinho. E temos essa redinha aí por debaixo. Sinto que já vi isso em Monster High. Mas não lembro que boneca. E até esse... Nossa, até esse aqui é um tecido bom. Gente. Essa boneca é muito boa. Por sinal. Não achava que ela era tão boa assim. Qualidades. Aqui na parte do meio. A mesma coisa da saia. E aqui é um cetimzinho. Muito bom. E o velcro dela é na lateral. Esse velcro grosso. Não sei se ele tá assim porque tá velho. Ou se é porque é aquele velcro grosso. Horrível. Fica no ar. E não tem mais nada pra mostrar. A pose dela é super mega estranha. De alguémzinho, né? Aqui a mão dela fica assim. E a outra fica assim. Muito legal. Parece aquela encenação do Whindersson. Falando como as crianças no interior jogam a bola. Eu acho que ninguém vai pegar essa referência. Mas se você assiste o Whindersson Nunes. Eu acho que você vai pegar a referência. Mas aqui. Ela fica assim. Na verdade ela veio. Ela tava assim, né? Oh. Que drama. Mas. Ela na verdade é assim. Então. Eu fiquei, ué. Muito estranho de coleção dessa boneca. E ela tem uma calcinha roxa. Bem estilo Rainbow High. E o corpo dela é todo cheio de glitter. Foi ela que deu a origem. A glitter amarelo. E temos os seus pés. Né? Ela tá sem sapato. Então vamos mostrar os seus pés aqui, ó. Muito glitter. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. 30kg de glitter. Dava pra raspar o glitter dessa boneca. E colocar em 30 LOL. Em 30 LOL. Mas. Tudo bem, né? Fazer o que. Bom. E era isso. Da. Fadinha com glitter de moda e magia roxa. Porque eu não lembro o nome dela. E não fui pesquisar. Mas é isso, gente. Vou devolver pra dona dela. Então. Parabéns, filha. Parabéns. Espero que a Vitória goste. Se inscreva no canal. Deixe o like. Comente aí. O que você achou dessa transformação. Se você acha que eu devia ter colocado ela mais tempo no sol. Mas não tá tendo sol, gente. Ai, meu Deus. Eu não. Eu tenho medo de colocar na lâmpada. E aconteceu o que aconteceu com o Alex. Deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto